E aí galera, bom dia Já estamos aqui no estado de Goiás Quase chegando em Catalão daqui Quatro, quarenta quilômetros Estamos em Catalão Estamos indo pela BR-050 Está pedagiado, está mais tranquilo para rodar Estou fazendo um teste de ângulo novo aí A galera disse que ficou legal Então vamos parir mais um pouquinho Hoje é dia 7 de setembro de 2015 São nove horas, um minuto É, agora com o pedágio ele está mais tranquilo Tem assistência Não fica tanta tranqueirada velha Na pista Animais, gatos, essas coisas aí Que eu costumava ter muito né Agora não tem mais Se você quebrar também né Se tiver quebrado aí fica mais fácil Para o socorro aí Vamos chegando aí já em Catalão Vou para Lusínea Brasília Vou abrir aqui para vocês verem um pouquinho O painel É bom acompanhar o caminhão Vamos fazer barulho aí Ainda está em fase de teste ainda isso aí sabe Vou ter que fazer umas adaptações aí Daí eu vou fazer uns vídeos gravados assim nessa posição aí Que acho que fica bom né Tem que fechar o interclima aqui Que faz muito barulho Tirei do Catalão Mas aqui acho que ainda não é Catalão não Deixa eu ver Mensagem recebida Nossa Corgou depois de uns 3 dias Mas também tem uns 3 dias que não me incomode Informe situação de viagem Tô olhando aí galera Só para ver o tempo ali que eu tenho Mas é Tem que tomar cuidado aí Porque eu vou fazer um esquema aí Para não me distrair com o aparelho aí atrás É Catalão Estão vendo ali um desses containers ali ó Ali é filial da Expressador E puxa muito esse bicho aqui de Catalão Só carrega daqui para Santos Carrega uns 30 metros 470 na Seconha Ficou disso Que merece né Aí tem bala na agulha Ó esses containers aí ó Não dá de medo aí né Esqueça a posição atrás aí eu não gosto Você fica muito focado na rua Você perde a As paisagens sabe Você quase não vê as paisagens Aí Cadê o Rafael aqui de Catalão? Pô ia pagar um café para mim Hoje não vai não né Rafael? Tá friozinho? Frio não Pra mim tá ótimo Tá 19 graus Vou sair lá Vou dormir lá em Prata Posto Carga pesada Do ladinho do posto Pratão E E Vou ir para Uberlândia Vou para aqui Porque Catalão Que é mais perto Chega em Lusiana Tem que fixar ele Já vai ter gente falando Isso que eu estou indo Isso que eu estou indo Não Eu estou indo para a galinha Já vou mudar a posição Mensagem recebida Se começar a encher o saco Agora é um 188 O meu posto já está cá Do Catalão Vai dar 50 de 40 por hora Aqui de pouco Valeu galera Obrigado Um abraço aí pessoal de Catalão Vamos Vamos fechar o vídeo Depois nós Continuar outro Chique demais Um abraço aí